Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Demon's Souls aqui no canal e vamos lá para o nosso quarto episódio. A gente derrotou o Cavaleiro da Torre no último e galera, eu já upei um pouquinho aqui, já organizei um pouquinho de inventário, mas agora eu queria mostrar para vocês que eu vou utilizar a Alma do Demônio Falange, tá? Essas Almas aqui, pelo que eu andei pesquisando e olhando, são Almas que a gente usa para a criação de itens ou algo muito específico. E eu vi que a do Falange não tem tanto uso assim. Posso estar errado? Posso ter visto em algum lugar e não tinha uma informação correta? Posso, porém eu vou fazer isso. Utilizei, ganhei 1520 Almas e feito isso a gente pode upar mais um level aqui. Eu queria só mostrar para vocês que eu utilizei isso, tá? Eu achei que ia dar para upar mais um level, mas ainda não dá. Falta pouco. Enfim galera, vamos continuar agora então e eu vou ir para aquela parte que a gente viu que a gente estava pronto já para continuar. Essa aqui ó, Santuário da Ilha dos Sombrios. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa aquele like aí hein galera. Se inscreva aí no canal se ainda não estiver inscrito também. Dá aquela força. Ok. Aí aqui sim. Eu também equipei essa armadura ó, o escudinho que eu estou ainda é o mesmo. Mas a armadura eu equipei... Meu Deus! Morreu! A clava está mais forte contra esses inimigos do que outra coisa, né? Vou ser bem sincero. Vem garotinho. É isso! Resquício de alma. Esses resquícios de alma aí também, quem puder me dizer para que servem... Então eu vou dar uma olhada aqui. Serve de... Ai! Estou me atacando cara, não pausa. Xai louco. Calma lá, depois a gente vê. Vamos lá matar o rapaz. Ó, tem mais um garoto ali mano. Ok. A gente vai desviando aí, né? O pessoal quer jogar flecha em nós? Toma! Safado. Aí ó. Conseguimos chamar um só. É importante a gente chamar um só ali mano. Porque é perigoso. Dois ao mesmo tempo desses rapazinhos aí, isso é meio perigoso. Usamos aqui. A gente ainda está vivo, a gente está com a nossa forma de corpo, tá? Isso eu não mudei. Tem uma espécie de dragão voando também. Mas enfim, resquícios de almas. Serve de isca para desalmados. Mas umas isca do quê? Entendeu? Eu não sei, gente. Realmente não sei para que serve. Paca-chari. Caraca! Você está forte, hein mano? Vê se morre aí agora. Ai! Ai! Ok. Por que eu não consigo marcar o rapazinho, mano? Agora marcou, né? Toma aí! Não! Por que ele desmarcou, velho? Usei uma bola de fogo de graça. Beleza. Olha lá, o garotão. Esse cara aí é perigo. Eita! Caiu até com um item, adoro. Tem um garotão ali para a gente derrotar, galera. Será que a gente consegue? Vamos vir para cá primeiro? Armadilhinha. A gente já está ligado dela. A gente já morreu para ela, né? Quando a gente morre, a gente fica ligado. Não é fácil, não. Aqui tem um garotão aí, ó. Vou dizer para vocês, mano. O cara parece ser forte. Quem sabe não seja. Eu vou dar um fogaréu na cara dele. Tomou-lhe. Toma mais um, então. Malandrão. Seu malandrão, você morreu. Lasca de pedra-lâmina. A gente está melhorando no jogo, eu acredito, né? Só vocês podem dizer para a gente se sim ou não. Só vocês. Eu não vou confiar em mais ninguém. Caraca! Caraca! Morreu. Ó, esse pessoal... Ai! Esse pessoal aí tem que tomar cuidado, mano. Caraca, dá para matar os monstrengão? Eu quero matar aquele rapaz ali. Só não sei se eu consigo, mano. Se eu descer aqui, eu vou para onde, velho? Ó, estou num calabouço aqui, gente. Meio perigoso virar os lados aqui. Morreu. Caraca, a câmera dá uma bugada tensa nesses lugares, velho. Já vou me curar para ficar com a vida completa. E eu estou com medo daquelas armadilhas também. Caraca! Meu amigo, você é muito forte. Você é muito forte, meu amigo. Se acalme. Se acalme. Ai! Esses espíritos também que aparecem, pelo amor de Deus. Isto é falso. O que? O que é isto, mano? Vamos subir primeiro. Ô, que dica maravilhosa. Que dica maravilhosa, galera. Matei você. Matei você. A gente está com a vida maior, né? Porque a gente... A gente está em modo humano. A parada é a seguinte... Ah, você estava aqui, então, meu garotinho. Não! Não, cara. Não. Eu caí. Vamos subir lá de novo. Pegar nossos itens. Que vacilo. Já vai escurando. Cara, é interessante a gente se curando, porque... Do nada eu já morri nessas partes aqui, para essas armadilhas doidas aí, mano. Aí, tipo, vai que tem uma armadilha nova, tá ligado? Ah, vamos tomar cuidado. Examinar restos. É. Caraca, que bicho esquisitão, mano. Eu não vou atacar eles. Eles não estão me atacando, eu estou tranquilo. E para cá? O que tem para cá? Tem uma mensagem. Uma pessoa útil aguarda. Tem alguém gritando lá em cima, velho. Eu não sei... Eu não sei se isso é bom, não. Hora de ir negociando. Aqui a gente tem mais restos. Áudita da orientação. O que isso faz? Uma pedra que emite luz muito usada como guia. Interessante. Sociedade. Cracá, você assusta. Cracá, você assusta. Cracá, você assusta. Me dá o brilhoso. Me dá a luzinha. Eu, você, você, você assusta. Que isso, cara? Eu, você, trocar. Trocar. Me dá o brilhoso. Tá bom. Tá bom, eu te dou a luzinha. Mas o que é a luzinha? Me deixa entender. Oxi. O que é isso, minha gente? Tem alguém lá em cima, eu acho, né? Uns corvos voando. Cara, eu não sei, gente. Eu não entendi essa. Vamos descer aqui, gente? Bom, a gente pode examinar os res aqui do pessoal. Ok. E agora esse rapazinho aqui, ó. A gente consegue matar ele, né? Tá morto. Lasca de pedra da sombra lunar. Ok. Mano, eu realmente não entendi ali, pessoal. Não entendi mesmo. Deve ter alguma coisa pra lá que... Sei lá. Sei lá, tá ligado? E... Bom, a gente pode dar sequência vindo aqui por baixo, né? Tô com medo daqui, mano. Ó. O que vai acontecer aqui? Ué? Ler mensagem. Esqueletos à frente. Ok. Fechou. É, por isso que é perigoso. Caraca. O que é isso, mano? O que é isso, cara? Perigoso demais. Vamos segurar mais um pouco. Ok. Beleza. Gente. Aqui a gente tem um corpo aqui. Com restos. Grama da lua crescente. A gente tem pra lá e pra cá. Vamos com calma. O que que tem aqui? Ataque normal é a melhor opção. Meu Deus! Perigoso demais. Ainda bem que eu pensei rápido. Ok. Ó o demônio ali, mano. É um atalho. Ai, caramba! Vocês me atacam? Eu jurei que vocês iam na mod boa. Toma essa magia aí, então. Caracos, véi. Vou ser sincero que por essa eu não esperava não, viu? O Shigatana. Caraca! O monstro tá com capiroto, gente. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos ir pra cá primeiro? Ah, esse aqui é o cara que morreu aí pros esqueletos, né? Tem um prisioneiro aqui, mano. Usamos a chave de cobre. Eita, meu senhor. O que você tá fazendo aqui dentro, preso? Ah, o Madero é renomado. Vamos falar com ele? Você não acredita, é? Comprar item. Vamos ver o que ele tem pra vender. A gente compra com almas, né? Cara, isso é meio tenso. Canta mão direito com magia. Resquício de alma. Cara, isso aqui eu realmente não sei pra que serve ainda. Ele tem umas armas aqui, ó. Inclusive uma Falcon. Roupa de bárbaro. Não sei se tem algo que vale a pena a gente comprar aqui, pra ser bem sincero, gente. No máximo essa Falcon aqui, mano. No máximo. Este santuário era usado em um ritual macabro por uma tribo ancestral. A tribo morreu há muito tempo e os demônios escravizaram suas almas. Entendi. Pelo menos você está matando o que já está morto. Como esqueletos e espectros. Isso que me agrada neste lugar. Melhor do que matar humanos desalmados, não é? É. É isso aí, mano, meu querido. Bom, o cara não tem nada ali pra gente, mano. Não tem nada pra gente. Eu queria dar uma olhada nessa espada nova aqui que a gente pegou. O Shigatana. Ela tem um ataque maior do que a gente está usando. Inclusive esse chotel também. Eu acho. Onde é que eu comparo? Aqui, ó. O chotel é 70, mas não tem essa outra parada ali, né? Que o nosso é 82. E a Shigatana é 95, cara. Porque ela é pesadona, né? Caraca, é as armas dos Dothraki do Game of Thrones, mano. Da hora demais. Tá, beleza. Galera, tem coisas lá pra cima ainda também. Vamos só voltar aqui um momento. Bastante lugar pra gente ir, hein? Tem bastante lugar mesmo. Se a gente voltar aqui, ó. Não consigo pular esse muro, não? Não consigo, né? Vamos de boas, então. Bom, pelo menos eu liberei o cara lá, né, mano? Ele vai ficar feliz. Essas armadilhas aí. Tá. Eita, nós. O grandalhão quer vir pra cima de mim? Eu tô com medo que esses bichos voadores ataquem a gente, mano. Eu tô com medo deles. Eu não tô nem com medo do grandalhão. Que lige! Eu quero... Ó, vamos ver se ele vai atacar a nós. Ah, eu não consigo, velho. Não consigo. Grandalhão, vou te atacar. Não! Ok. Dá pra tirar um pouco de vida dele, né? Depois a gente finaliza. Ai! Que isso, mano? Bicho encapetado. Acabou a nossa magia. Vamos se curar aqui. Vou pegar uma bomba de fogo. Vou tacar ali bomba de fogo nele, mano. Eu acho que é melhor, né, mano? Não! Desgraça, velho. Resistente, viu? Vamos pro combate? Que isso, mano? O cara voando, velho. Ok. O cara tá dando bundada! Ele tá dando bundada, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Como é que você quer me matar dando bundada? Não dá assim, né? Não dá assim, grandalhão. Não dá. Ai! É, você quer me matar assim, né? Meu Deus, quase morri. Quase morri, velho. Tá bom. Tá bom, garotinho. Por que eu fui zoar o cara, velho? Por que eu fui zoar ele, mano? Por que diabos eu fiz isso? Não dá assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a treta aí, rapaz. Armadilha. Tá, tem uma armadilha aqui, ó. Foi tudo? Foi tudo. Almadilha desconhecido e... Pra cá eu vou pra onde, mano? Pra cá eu acho que eu continuo, né? Eu tenho ali em cima ainda alguma coisinha pra pegar. Pra me curar, mano. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com 15k de almas também, mano. Na real eu deveria voltar e upar, né? Seria o mais correto, na minha opinião. Vamos subir aqui? Mas vai que... Tá bom. Se der bom, deu bom. Crama da meia lua. Padrãozinho. Ok. Vamos descer aqui, então. E vamos continuar. Vai me atacar, bichinho? Olha lá, ó. Me atacou. Ai. Isso que eu tava esperando antes, mano. Cacete. Quanto ataque, mano? Quanto ataque, cara? Meu Deus, gente. Não! Não, cara. Mas que besteira, véi. Você rolou pra baixo, meu querido. Vamos passar dessa parte aqui agora. Finalmente. Esses bichos voadores, mano. Eu equipei um arco aqui, galera. Tá facilitando um pouco a minha vida. Porque aí eles vêm e eu consigo dar flechada neles. Olha lá, ó. Rapazinho. É isso que eu tô falando pra vocês, ó. Dá uma facilitada. Eles vêm pra cima de mim. Até com isso, dá pra gente até derrotar aquele... Demônio lá, né? Ai, ai, ai. Com receio. Aí. Fechou. Vamos continuar aqui, galera. Aqui de onde a gente parou, né? Exatamente. Pra ser bem sincero. Dá pra cair lá embaixo? Ou é melhor não cair? Tá mal o cara pra cá? A gente fica mais seguro. Esse lugar é um pouquinho maior. Eu não quero arriscar rolar de novo ladeira abaixo. Não dá, né, mano? Muito azar. Fechou. Tá flechada e chama atenção. Melhor, né? Beleza. Vamos passar aqui. A gente deve estar quase chegando no boss. Como é que eu chego ali, velho? Ó, tem uma outra entrada ali, gente. Eu não sei por onde vai. Vamos entrar na névoa. Quem sabe é por aqui. Tem uma entradinha aqui, ó. Beleza. Ah, sumiu. Acho que eu vacilei. Você encontrará anel depois daqui. Se eu for reto por ali, eu encontro um anel. É isso? Pra cá tem o quê? Tem um item aqui em cima, né? Eu tinha visto. Grama da lua tardinha. Anel de valor à frente. Deixa eu ver como é que eu chego lá. Acho que é assim. Boa. Anel do ladrão de covas. Vamos dar uma olhada no que ele faz. Dificulta a detecção por espectros escuros. O que seria espectro escuro? Eu não faço a mínima ideia, gente. O que seria espectro escuro? Hum. Curioso. Aqui a gente tem mais uma armadilha. Tereca. É um ninja doidão lá embaixo. E a gente tem aquele outro caminho também, né? Como ali tem uma névoa grandona, eu acredito que ali seja o chefe. Então vamos seguir aqui. Só pra ver o que a gente encontra. Pode ter algo de valor, né? Apareceu ali a mensagem que tinha um anel pra cá também. Quem sabe tem dois anéis, então? Opa. Anel do regenerador. Vamos ver o que ele faz? Restaura PV lentamente ao longo do tempo. Esse aqui é bom. Então a gente ficou aqui com o providencial, que aumenta a descoberta de itens. E esse regenerador. Pra recuperar um pouquinho de vida com o tempo, eu acho que eu vou deixar ele. Apesar que a descoberta de itens é boa também, né? É pra ter coisa pra cá também? Ó, o cara tentando ir, caiu. Morreu à toa. Eu que não vou fazer isso. Verdadeiro demonçoso como essa aqui. Vamos voltar lá. O ruim é que eu deixei aquele bichinho fugir, né? Fiquei triste, fiquei triste, hein? Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Eu acho que o desafio vai ser agora. Caraca, é um ninjão, mano. Tem ninjão. Ai, ai, ai. Nossa, ele quebrou toda a minha guarda, véi. Ah, que forte. Então, toma. Meu Deus, morri. Meu Deus, galera. Que horror. Que horror, cara. Quase eu morri à toa ali, mano. Ataque forte, né? Grama da meia lua. Mensagem. Olhe para a ferida. É. É, chefe. Vamos olhar para a ferida, galera. Vamos. Juiz. Eita, caramba. Não tem nem como voltar. Ai! Que isso, cara? Não! Não! Que ela é em baixo se querer. Não tem nem como voltar. O que é isso? Ah, tem um item aqui, mano. Alma do guerreiro célebre. Vou falar pra vocês que tá vendo bom isso aqui, hein? Ai, gol. Ah, gostei. Gostei. Caraca! Que horror, gente. Vamos na ferida de novo. A gente tá sem fôlego. Vamos esperar. Ataca de novo, Randalhão. Ok. Beleza. Caraca, mano. É um corvo em cima, velho. Isso é mais bizarro. Esse chefe é muito bizarro, mano. Que juízo. Ok, funcionou. Não, 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 não. Que cura. Não, cara. Eu tô preso. Ok. Olha, se eu subir aqui pra cima. Meu Deus! Matei! Oh! 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 Essa estratégia ia ser bem mais fácil. Eu não acredito nisso, galera. Tem algo mais lá pra cima? A gente não pegou? Olha isso! Podia ter ficado subindo aqui pra cima. Nossa! Ia ser muito mais fácil. Mancha de sangue aqui. Caraca, galera. Bom, que bom que a gente matou o tal do juiz, então, né? Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Pegamos todos os itens. E aqui a gente ganha a alma de demônio inchado. Vamos voltar pro Nexus. Vamos o pau que a gente tem que upar. E a gente continua no próximo episódio, né? 22k de almas. Tá ótimo, hein? Tá ótimo. Cadê a moça? Cadê a moça? Ué? A moça sumiu. Será que ela tá lá em cima? Ela ali? Não... Onde é que ela foi, mano? Lady! Ah lá ela, ó. Buscar o poder da alma. Vamos aumentar aqui... Inteligência. Não, inteligência não. Inteligência não. Força. Vitalidade. Destreza. Magia. Para que o mundo seja restaurado. Vai mais... Vai dois de destreza aqui. Vamos nessa. 21 alma e 400 mil. Gostei, hein? A gente tem alguma alma pra usar aqui? Beleza. Dois casinhos. Ah, não vai adiantar muito nessa aí que eu usei. Espero que não dê ruim. Mas... É isso. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal. Ative o sininho pra continuar acompanhando. Deixa aquele like aí, guys. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. Tchau, tchau.